Uma doença grave, mas que tem cura. A tuberculose, nos últimos 10 anos, aproximadamente 70 mil casos da doença foram diagnosticados e a população carcerária é a mais afetada, né? É. Saiba o que fazer e como diagnosticar nessa reportagem aqui. Pode balançar. Infecciosa e transmissível, a tuberculose é uma doença causada pela bactéria conhecida como bacilo de coque e afeta diretamente os pulmões. Em alguns casos, podendo acometer outros órgãos ou sistemas do corpo humano. Em sua grande maioria, a transmissão ocorre através de gotículas de saliva. Uma pessoa que tem a tuberculose pulmonar positiva, ela tem a bactéria no seu pulmão, ela tosse, espirra e fala e por meio dessas três situações, a bactéria pode ser exposta ao meio ambiente, ao meio externo. Uma outra pessoa que, por alguma situação, esteja com a sua imunidade alterada, vai respirar novamente esse ar, né? E aí essa bactéria pode ser inalada. Então, é importante a gente saber desse tipo de transmissão por vias aéreas superiores. Ou seja, eu tenho que ter um processo de expiração e inspiração para que aconteça a transmissão. Os principais sintomas podem variar de acordo com a imunidade de cada paciente. Os mais frequentes são tosse e seca por mais de três semanas, febre, sudorese intensa durante a noite, cansaço, dor no peito, falta de apetite, além da perda de peso. Além da tuberculose pulmonar, Flávia explica que existem outros tipos da doença que podem afetar os ossos e grandes articulações e que o diagnóstico pode ser feito tanto com o exame de escarro quanto com a realização de radiografia do tórax para exames complementares. O maior número de casos diagnosticados de tuberculose são de pulmonar, né? São os casos pulmonares, em torno de 80%. Os outros 20% ficam para as formas extra-pulmonares. Dentre esses 20%, a mais comum é a pleural e aí a gente tem outras. Óssea, nós temos meníngia, dermatológica, vias urinárias e outras. A bactéria é a mesma. O que vai diferenciar é onde essa bactéria se aloja e ocorre o processo da doença. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e publicada na revista científica britânica The Lancet mostrou que o encarcelamento é o principal fator de risco da doença na América Latina. E os dados mostram que no Brasil, 36,9% dos casos estão voltados às pessoas privadas de liberdade. A atenção à saúde de pessoas com maior vulnerabilidade à doença é um dos desafios no combate à tuberculose. Para nós é um desafio, primeiro, identificar essas pessoas o mais rápido possível, como sintomáticos respiratórios e iniciar o processo de investigação. Depois, o desafio é de permanecer no tratamento. Pessoas em vulnerabilidade, elas já têm uma indicação, é como se fosse o próprio delas já ter menos chance de seguir esse tratamento por uma série de fatores. Então, o nosso desafio é identificar de forma mais rápida possível e depois de manter o tratamento, manter a adesão dessas pessoas ao tratamento para que elas, de fato, depois de 180 dias de medicação, elas estejam curadas da tuberculose, porque é uma doença que tem cura. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2013 a 2023, o Brasil registrou cerca de 70 mil novos casos da doença todos os anos, tendo como principal sintoma a tosse seca por mais de três semanas. A tuberculose tem cura, mas se não tratada de forma correta, pode levar à morte. O tratamento é feito por meio do uso de antibióticos e devem ser utilizados por pelo menos seis meses. Para quem começa o tratamento, a gente orienta que em torno de 15 a 30 dias que essa bactéria vai morrer. Mas o tratamento, ele não acaba quando a bactéria morre, né? Ela deixa de ser transmitida. O tratamento é uma combinação de antibióticos por seis meses, isso no esquema básico, né? É o esquema mais simples, mais comum. Então, a pessoa, para ter cura, ela precisa fazer 180 dias de medicação, fazer os exames mensais que são solicitados pela equipe de saúde, melhorar a sua alimentação, melhorar a sua condição de vida para que o organismo, então, de fato, consiga eliminar, matar essa bactéria e a pessoa ser curada. Então, a gente orienta nesses primeiros dias em que iniciou o tratamento que a pessoa tenha cuidado. O cuidado é um cuidado que todos nós precisamos ter quando a gente está com um problema respiratório. Então, a máscara é recomendada porque é um problema respiratório, né? Está tossindo. Tanto a máscara protege a nós que estamos com um problema e protege aos demais que estão no meio externo conosco.